Agora tem um relatório da Defensoria Pública falando que a PM efetuou prisões ilegais durante as saídinhas. Isso ocorreu agora em março, a gente vai ler essa matéria e a gente vai pensar em cima dos números. Uma matéria de cunho jornalístico colocado no site da CNN, de autoria de Maria Clara Alcântara, e foi publicado agora, recentemente. Então nós vamos entender o que está por trás dessa matéria. A gente vai entender os números apresentados pela repórter, pela jornalista, e fazer os contrapontos necessários para você ter a informação com conhecimento técnico. Por quê? Porque existe um acordo de cooperação técnica, existe um convênio entre a Secretaria de Segurança Pública e Tribunal de Justiça que os presos que têm monitoramento eletrônico, georreferenciamento, geoposicionamento, esses dados são passados para a Polícia Militar. E aí o policial vai agir com técnica, vai agir com detalhamento do local e do descumprimento de normas do Tribunal de Justiça para que os presos façam uso desse benefício. Vamos entender tudinho sobre isso, mas antes eu preciso chamar a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Rodney Dunks, editor do canal Segurança e Defesa. E agora a gente vai entender o que a repórter colocou e como a gente faz uma correta interpretação de números. Não é só fazer uma reportagem e lançar números, porque a gente vai entender que tem alguns números percentuais que não condizem com a realidade ou levam a gente pensar de forma enviesada, de forma errada. Eu vou pegar essa reportagem e trazendo os parâmetros mais técnicos possíveis. E você que vai fazer o julgamento, se eu estou certo, se a reportagem está certa. E você também coloca aí, claro, evidentemente aqui embaixo, os seus comentários. Então, a reportagem da CNN, aí um detalhe importante, essa reportagem, na descrição do vídeo, tem o link. Aí você lê com calma, tá bom? Para você também poder ter acesso ao mesmo documento que eu tive. Defensoria Pública diz que PM de São Paulo fez prisões ilegais durante saídinhas. E ele coloca assim, segundo o órgão, 35 mil pessoas deixaram as unidades prisionais e 417 foram presas por suposto descumprimento de normas. Primeira informação que você tem que ter. Qual que é o valor? Qual que é o percentual? Qual que é o universo de pessoas presas? É fácil, divide 417 por 35 mil. Você vai ter o percentual, tá dando 1,1% das pessoas que saíram, 1,1% foram presas pela polícia militar. Muito provavelmente em razão do acordo de cooperação técnica, onde o policial recebe o geoposicionamento, geoposicionamento e o descumprimento das normas baixadas pelo Tribunal de Justiça, pelo juízo. E aí o policial faz a prisão. Ou também existe a possibilidade do policial em patrulhamento, policiamento extensivo, se deparar com uma pessoa usando a tornozoleira eletrônica. Então são esses dois casos, nada além disso. Então a reportagem de Maria Clara Alcântara da CNN. Então coloca o seguinte, relatório feito pela Defensoria Pública de São Paulo afirma que a polícia militar e GCM efetuaram prisões ilegais de indivíduos que estavam usufruindo o benefício da saída temporária agora em março de 2024. Durante o período, diz o órgão, 35 mil pessoas deixaram as unidades prisionais. 417 foram presas por supostos descumprimentos de norma. Então eu já falei, como que você sabe o descumprimento de norma? O acordo é entre Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal de Justiça. É o primeiro. No segundo, se for visual, o policial aborda, entra em contato com o Copom. O Copom tem acesso a essas informações que irradia novamente para o policial de ponta. Agora um detalhe importante, lembra que eu dividi 417 por 35 mil para saber qual era o universo? O universo é de 1,1%. Acontece que a Defensoria analisou apenas 157 casos de pessoas nessa situação. E aí, cara, se você dividir 157, que são os casos analisados pela Defensoria, por 35 mil, são os beneficiários da saidinha desse benefício, você encontra o universo de 0,5%. Então a análise, nesse caso a gente chama de análise qualitativa e não quantitativa. Então tem dois tipos de análises que nós podemos fazer na estatística. Ou é a qualidade dos dados, e aí a gente está entendendo que a Defensoria fez em cima de dados qualitativos. E a gente precisa também de um universo denominado de quantitativo. Toda análise na estatística precisamos de dois universos, a quantidade e a qualidade dos dados. Sem essas duas variáveis, alguma coisa fica comprometida. Mesmo a Defensoria tendo conhecimento elevado sobre o direito, é importante que eles tenham assessores nas áreas de matemática, exatas, justamente para poder entender qual que é o universo. Porque esse universo apresentado fará ou não sentido social, fará ou não sentido para as pessoas que têm acesso às informações. Por isso que é importante. Então pegar esse universo de 417, pela quantidade de pessoas que... 417 que são as pessoas presas pela Polícia Militar por descumprimento em tese de ordem, de regras da saidinha. Você reduz ainda, desse 417 para 157, então eu tenho praticamente 0,5%, menos do que 0,5% dessa análise. Todos ocorreram na capital, os casos foram divididos. Aí coloca lá, hipótese de descumprimento, raça, motivo, abordagem policial, conteúdo de decisão judicial, força de segurança que realizou a prisão, alegação de violência policial e juntada de laudo de corpo de delito do IML. É um dos motivos deles. Segundo o relatório, 61% das prisões foram realizadas por descumprimento de horário de recolhimento. Você sabe que os presos em saída temporária não podem transitar das 19 até as 6. Quanto que equivale? Então a gente já baixou o universo de 417 para 157, 157 vezes 61%, a gente está falando de 95 pessoas que não cumpriram esse horário destinado. Se eu pegar 95 pessoas que foram presas no universo de 35 mil, a gente está falando de menos do que 0,2%. 0,2%, não é 2%, 0,2%. Então é um número baixo, se a gente considerar o universo de pessoas que estiveram na saídinha. E quando a gente faz uma análise estatística, é importante que a gente conheça bastante a parte de números, para entender que percentualmente esse valor é muito, muito pequeno e não representa uma amostra. Então é importante que a gente tenha esses pontos, porque se a gente só ler 61,7% das prisões, parece que é um número absurdo. Esse número absurdo, 95 pessoas. 95 pessoas dentro desse universo, de pessoas que foram, que saíram, a gente está falando de 0,2%, não chega a 1%, tá? Após análise dos casos, a defensoria relatou que ao menos 4 prisões, cuja justificativa era o descumprimento, foram feitas de forma indevida. 4 por 4 prisões. Se eu pegar o 4, eu estou com a calculadora aqui ao lado, tá gente? Estou fazendo o cálculo em tempo real com vocês, tá? Por 35 mil, a gente está falando, a gente está falando de que estatisticamente é 0. 0. Porque dá 0,001. Dá um milésimo. Então são os dados estatísticos e é sempre importante. Então aqui, como não importava colocar o dado estatístico, né? Porque se você usa um padrão, e é isso que a gente tem que reparar nas reportagens. Se você usa padrão de percentual, você faz tudo com percentual. Se você usa números inteiros, usa sempre números inteiros. Então quando convém, coloca o percentual. Quando não convém, coloca o número absoluto. 4 prisões, dá um milésimo por cento. Não dá um por cento, dá 0%. Em dois casos, 0% também. Houve também um episódio em 35 mil. Um episódio em 35 mil, que uma mulher foi presa. Então você entende que a reportagem tem tendência, quando ela mistura percentual e números inteiros. Olha só, o segundo maior motivo para a prisão foi a ingestão de álcool e drogas, que correspondeu a 12% dos casos. 12% de 35 mil, não. 12% de 157. Porque ela reduziu de 417 para 157. Quando eu pego 157 e multiplico por 12%, do que a gente está falando? De 18, 19 pessoas. Então, 18, 19 pessoas, talvez seria pouco essa exposição por esse motivo aqui da reportagem. Então, potencializa pelo percentual. A mesma porcentagem de pessoas presas por estar em locais proibidos. Então, isso é o motivo das abordagens. Aí você coloca lá, a legislação brasileira exige que para ser realizado o pessoal, deve haver fundada a suspeita. Porém, segundo a defensoria, 30% dos processos verificados, não houve qualquer descrição de ocorrência, de qual teria sido a motivação. Então, a motivação, aqui eu não vou entrar agora no conceito de fundada a suspeita, aí a gente faz um outro vídeo. Mas eu já disse, né? O acordo de cooperação técnica, o convênio entre o Tribunal de Justiça e Polícia Militar de passar os dados georreferenciados. Esse é o ponto principal. Segundo, fundada a suspeita. Policial em atividade de policiamento extensivo, se depara com a pessoa usando tornozeleira em um horário diferente. Por si só, isso já configura a fundada a suspeita. No meu modo de ver, pode ser que eu esteja enganado. E estando enganado, você coloca na descrição. Então, a fundada a suspeita não se dá de uma pessoa correndo, com pertences, próximo a um estabelecimento bancário, estabelecimento comercial, com notas caindo do seu bolso. Esse é o modelo que a gente estuda na faculdade de Direito, tá? Mas eu poderia classificar no próprio aperfeiçoamento do policiamento extensivo, em razão do uso da tecnologia da informação, a fundada a suspeita pelo uso, pela percepção que o policial de rua tem em relação às tornozeleiras eletrônicas, em um horário diferente. Então, em um horário diferente, eu já tenho a fundada a suspeita. em local, por exemplo, eu vejo, mesmo que não seja em local, em horário pré-estabelecido, mas eu vejo uma pessoa, pessoas com tornozeleira em bares, fazendo a ingestão de bebida alcoólica, suspeito, suspeito, certo? Ninguém vai parar, ninguém no bar, ninguém para, nenhum policial para alguém no bar porque está bebendo cerveja. Mas se estiver consumindo várias cervejas com tornozeleira eletrônica, fundada a suspeita, mas essa é a dinâmica do direito. Isso não está escrito em lugar nenhum. E sempre que eu falo com vocês aqui, eu procuro, evidentemente, sempre fazer uso de legislação. Então, eu não falo o que eu acho, eu falo lendo a legislação. Então, você tem que ler o código penal, o código de processo penal, a lei de execução penal, para poder dialogar. Então, é importante que a gente evolua também na interpretação de fundada a suspeita, em razão do benefício, da saída em benefício, de estar utilizando uma tornozeleira, que é visto pelos policiais. Vamos lá, continua. Mais de dois terços das prisões foram feitas sem qualquer, sem que houvesse menção a elemento ilegal que indicasse a suspeita. Eu não tive acesso ao relatório, eu não consigo comentar sobre isso. E aí, vai falando, vai falando, vai falando, né? A polícia militar foi a instituição responsável pela maior parte das prisões, 91% dos casos. Claro, o que falta de informação? A polícia militar faz o policiamento ostensivo, preventivo, o policial militar, os policiais militares, as policiais militares possuem técnicas de abordagem próprias. Em época de saídinha, ou época que você tem esse benefício, o próprio secretário falou que ia colocar um efetivo maior para garantir a segurança social das pessoas, da comunidade. Então, o policial, ele tem padronização, tem protocolos de abordagens. Óbvio, né? Então, vi alguém com a tornozela eletrônica em local próximo, né? Em bares, fazendo uso de consumo de bebida alcoólica, consumo de drogas. Óbvio, né? A polícia militar vai agir, até porque a polícia civil, ela está atarifada com outras atividades da repressão. Então, compete à polícia militar. Esse número poderia chegar até próximo de 100, mas ainda tivemos o apoio da GCM, que faz o policiamento ostensivo municipal. Obviamente, que a GCM tem um número bem menor de pessoas, de policiais municipais, de guardas, em relação à polícia militar. E existem algumas áreas de interesse policial, tanto para a polícia militar, quanto para a área de interesse da guarda. Então, a guarda tem outro foco. Então, esse número é normal, né? Poderia ser 100%. A guarda prendeu 9,8%. Então, 0,2% deve ter sido a polícia civil em algum tipo de operação. Tá certo? E aí vai uma série de informações colocadas aqui para a CNN. E eu vou deixar o link dessa reportagem para você ler com calma aqui na descrição e para você também fazer os seus comentários. Será que eu errei nessa análise estatística? Será que... E de onde que eu conheço estatística? Além de ser formado em direito, também sou formado em computação, o que permitiu que a gente consiga, né? O que permitiu desenvolver essa habilidade em números e que a gente consiga fazer esses tipos de interpretação. Veja só. Não estou aqui falando que está certo ou errado, apenas trazendo lá um conteúdo e falando que os dados estatísticos não são bons. Ou você usa percentual, ou você usa números, os números inteiros. Misturar os dois você causa uma confusão mental para os leitores. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha levado mais informação de qualidade. Esse aqui é meu trabalho no YouTube, levar informação sobre segurança e defesa. E se você gostou, deixa o botão aqui na descrição do canal, clica assim, inscreva-se, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os demais colegas. Ao lado vou deixar mais dois vídeos. Um deles vai fazer sentido para você. E até o próximo vídeo. Valeu!